O que é a desconfianidade da parada? O que importa aqui dentro da exclusiva? Ei, gostou do resto? Então ouça a princesa de queiro. Oi, rapaziada. A comunidade excelente no Brasil. Ações de vida no Brasil. Já pode ser. A prima do Brasil. Trabalha. Então vai febrada. Vai febrada a desconfianidade. Se liga com essa. Ação da Pessoa. Ação da Pessoa. Vão! Muita ocorres! Muita ocorres! Boa noite! Vamos lá. Vinha com a chute! A favor da Davi, Raquel! Sou o mesmo alemão! Calma a chute! É a primavera! Nuque! Eu, Sanchis, eu sou gozado! Mas eu não vou virar de caixão! Vinha com a chute! Eu não vou virar de caixão! Mas você vai truear uma nova pergunta. É uma floresta now! É uma vibração que vou partir. Arroba do seu final... Não foi difícil agora! Em uma chute... Agora é piano! En Sol... Ele toca... Paramos na altura! Muita macharia! E aí